Os direitos humanos são universais, ou seja, para todos e todas. São interdependentes. Todos os direitos humanos estão relacionados entre si e nenhum tem mais importância do que outro. E são indivisíveis, ou seja, não podem ser fracionados. São direitos exigíveis frente ao Estado, tanto em termos políticos como jurídicos. O que significa pensar a educação como direito humano? Em primeiro lugar, que é um direito de todas as pessoas, independente se elas moram em uma área quilombola, estão em uma prisão ou em um hospital, vivem em uma região periférica de uma metrópole, ou têm mães e pais que são imigrantes e indocumentados, ou que estão desempregados, todas e todas têm seus direitos. Isso parece óbvio, mas não é na prática. Todos e todas têm o direito humano à educação. Isso parece óbvio, mas não é na prática. Nossa política educacional ainda tem a educação como algo para poucos, para privilegiados. Uma segunda consequência de pensar a educação como direito humano é compreendê-la na relação com outros direitos humanos. O direito humano à educação provoca, exige, para se concretizar, políticas, arranjos, projetos, ações, programas, que aprofundem uma abordagem integral e intersetorial dos desafios humanos da aprendizagem. A educação isolada aperte força de transformação. É fundamental pensá-la na articulação das políticas com a área de saúde, cultura, ciência social, tecnologia, comunicação, economia, emprego, entre outras. Uma terceira consequência de pensar a educação como direito humano é o de entendê-lo como um direito de síntese, ou seja, por meio dele, pode-se alavancar a garantia de outros direitos humanos. Nesse sentido, a relação da educação com a cultura, com as tecnologias e com a comunicação ampliam ainda mais o potencial dessa alavancagem ao democratizar informações, estimular a produção de conhecimentos, ampliar o leque de possibilidades de ser, estar, sentir e transformar o mundo e, sobretudo, contribuir para as mudanças culturais profundas que almejamos. E aqui pensamos a educação de forma ampla ao longo da vida, em espaços formais, não formais e informais. Partindo desses pressupostos, gostaria agora de abordar mais especificamente algumas das questões que estão em jogo na relação à educação, direitos humanos e tecnologia. Falando do direito humano à educação de qualidade no Brasil, especificamente da chamada educação formal, é necessário que superemos uma determinada perspectiva do debate que condena a escola como algo ultrapassado e questiona a necessidade do país investir em políticas de valorização das e dos profissionais de educação, entendidos muitas vezes como profissionais superados. Esses profissionais, cerca de 80% constituídos por mulheres, muitas delas trabalham em condições precárias, com salários baixos e com limitadíssimas condições de acesso a produções culturais. É fato que não há nenhum país no mundo que conseguiu revolucionar sua educação sem um investimento sistemático, estrutural, na valorização docente e na garantia de condições de atendimento, que no caso do Brasil é traduzida na luta pela implementação do custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade é uma referência de luta para diversos movimentos sociais da educação. Os profissionais de educação podem e devem exercer um papel fundamental na construção de uma escola mais democrática e colaborativa. Nesse sentido, a escola brasileira, como todos os seus muitos problemas, seus muitos limites, acúmulos, diversidades e potencialidades, seus autoritarismos e suas invenções e descobertas, precisa ser fortalecida e reinventada, como tão bem defendeu Paulo Freire. Mas, para isso, não há uma solução mágica, mas sim a composição de várias ações e políticas que a potencializem e permitam fortalecê-la por inteiro, envolvendo seus sujeitos e não os excluindo. Com certeza, as tecnologias provocam a educação a se repensar e podem, sim, nos ajudar a quebrar os muitos muros das escolas, ampliar o leque de possibilidades e trajetos formativos dos sujeitos, estimular um papel mais ativo e autoral de educadores e estudantes, valorizando produções colaborativas, estimulando sujeitos coletivos e produções contextualizadas nas realidades locais, contribuindo para fortalecer uma perspectiva política de currículo, mais sintonizada com os interesses, as necessidades e demandas das pessoas concretas e da sociedade. Mas, para que essa perspectiva avance na área educacional, a partir da abordagem comprometida com a garantia do direito humano à educação, de qualidade, é necessário que esse debate reconheça as tensões presentes nas políticas educacionais, sobretudo no que se refere ao conflito entre público e privado e a tensão entre a educação pensada como mercadoria, como inclusão suportinada e precária ou como direito. Com relação à educação em direitos humanos, aquela que se destina explicitamente a promover uma cultura de direitos humanos, por meio da educação formal, não formal e informal, como tão explicitado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, as tecnologias ampliam seu potencial, sobretudo de fortalecimento de uma sociedade civil plural que reinventa, reinventa-se e reinventa formas de promover valores e atitudes, fazer política e disputar espaços públicos e privados, como vimos nas jornadas de junho, nos rolezinhos e tantas outras manifestações no Brasil e no mundo. Uma mudança que mobiliza não somente disputas argumentativas, informações, cognição, mas envolve uma educação emocional que valorize a autoridade, o respeito e a solidariedade e reconheça o outro como sujeito. Para isso, é necessária uma educação que possa superar uma cultura ainda tão extremamente tolerante para com as desigualdades, ampliando a intolerância da sociedade brasileira para com essas desigualdades, colocando em xeque a naturalização das hierarquias que marca profundamente o nosso país. Aqui concluo minha fala destacando a importância de políticas públicas que ampliem o acesso a tecnologias digitais, em especial a importância dos softwares livres, do Plano Nacional de Banda Larga e dos recursos educacionais abertos, como defendido por vários movimentos que atuam pela democratização da internet, entre eles a rede de recursos educacionais abertos, o movimento IK e tantos outros que abordaremos no curso. Sabemos que o acesso à tecnologia, como já dito, é marcado profundamente pelas desigualdades do nosso país, assim como as oportunidades de vivenciar seu potencial de forma mais ampla. Nesse sentido, é fundamental que tenhamos em mente algumas dimensões da relação à educação, direitos humanos e tecnologia como referenciais para o caminho. Referenciais que devem estar explicitamente comprometidos com a superação das desigualdades, racismos e outras discriminações, com a inclusão subordinada e precária. referenciais que possam ser afirmados como direitos associados à educação. São eles o direito à experimentação para todos e todos, e não somente para algum. O direito à apropriação do conhecimento. O direito à interação e à construção colaborativa. O direito de ser autor e autora de conhecimentos. O direito à diversidade dos ritmos de aprendizagem e de construir percursos formativos, individuais e coletivos. O direito de valorização dos conhecimentos e dos contextos locais. E o direito de ser ouvido, de se organizar coletivamente e de participar ativamente de processos de interesse público de diferentes formas. Essas aqui foram algumas provocações deste lugar da nossa ação educativa. Estamos muito felizes, mais uma vez, com essa oportunidade do curso, de trocar, de construir e aprender muito com vocês em rede. Obrigada. Gente, para terminar, eu só gostaria de colocar aqui rapidamente uma música da Rita Ribeiro, uma música, na verdade, do Benjó, que é aqui interpretada pela Rita Ribeiro, uma maranhense. Essa música é uma música em homenagem ou algum orixá da relação dos seres humanos com a tecnologia. Esse orixá que mostra os desafios e as potencialidades, as possibilidades dessa relação com a tecnologia. E esse orixá que, por motivo da repressão que as religiões afro-brasileiras sofreram ao longo da história em decorrência do racismo, foi associado a São Jorge, na Igreja Católica. Então, gostaria de terminar esse momento a gente ouvindo essa música com a Rita Ribeiro. Eu vou, Denise, só te pedir uma coisa. O texto é tão rico que já daria o curso inteiro. Não tem tanta coisa legal que você disse aí, só que, infelizmente, a gente não consegue pegar tudo. Tem como ser disponibilizado? Não, com certeza. Tem uma apresentação PowerPoint também dele, vinculada a ele, com os conceitos chaves, que eu não passei aqui, tá? Que também a gente vai disponibilizar tudo. Essa é a proposta do curso. A gente vai disponibilizar toda essa construção para a gente garantir. A gente vai adormar esses pontos todos nós. Com certeza. Vamos ter oficinas específicas sobre isso. O texto também. Tá bom, fica tranquilo, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.